Música E bota, bota, brakes Bota de baixo, relaxa Pra ficar ágil Música 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 25 anos, natural do Rio Agradecer o apoio de vocês aí Peço que contem que a gente dentro de campo nesse início de temporada Que possamos desempenhar o melhor E conquistar os objetivos pro clube Semana forte de trabalho Dois períodos A gente tá impeando bem Crescendo fisicamente E tecnicamente Agora é poder também trabalhar Fazer uns jogos amistosos também Pra gente poder criar mais entrosamento E da decorrência da temporada Conseguir os nossos objetivos Música